Descendo a rua da ladeira E vem pra dançar E saia branca costumbeira Gira o sol que parou pro olhar Com seu jeitinho tão parceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora esta alegria Dança que amanhece o dia pra se cantar Gira que essa gente aplita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida E só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar E 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 fez o povo inteiro chorar Lá 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 Lá, 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 lá. Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar 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 E fez o povo inteiro chorar